Mais uma linda tarde de outono por aqui e agora é hora de curtir um som, isto é, Escaluna. Já é outono na minha sala de estar Perdi o sono Tentando te encontrar O meu caderno tem esperado em vão Pelas ideias que voam na escuridão E tudo que eu tenho sentido Não tem mais sentido nenhum Chegou a primavera E só a folhas secas no chão E quando chegar o inverno O que será que os meus olhos verão? O que será que os meus olhos verão? O que será que os meus olhos verão? Liguei o rádio em uma outra estação Só ouço vozes perdidas numa canção O frio queima até a luz do luar Com o inferno no inverno polar E tudo que eu tenho sentido Não tem mais sentido nenhum Chegou a primavera E só a folhas secas no chão E quando chegar o inverno O que será que os meus olhos verão? Chegou a primavera E só folhas secas no chão E quando chegar o inverno O que será que os meus olhos verão? O que será que os meus olhos verão?